O nome da música é música nova, é repertório atualizado, assista gravando tudo Eu sei que você não ama mais ninguém Quem quer amar tá bom do jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas se eu te peço, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De feliz, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Que beleza, hein? Investe em mim, mãe, vai!